A Camila permanece no Hospital de Urgências da região noroeste, o Gol, onde mostra as imagens aí pra você que tá ligando agora. Olha a situação que nós recebemos de imagens de superlotação aí no Gol, né? Uma situação realmente grave, né? E que a gente ficou até preocupado com esse som. Olha o som. Olha a altura dessa música aí das dependências do Gol. Então, Camila, e a situação, a cada momento surgem mais reclamações de superlotação e demora no atendimento, né? Exatamente. Inclusive, nesse intervalinho aqui, da minha primeira entrada pra agora, eu conversei com algumas pessoas que estavam saindo aqui do hospital. E eu fui informada de que, assim que o paciente chega, ele passa por uma triagem pra ver ali o grau de emergência, urgência que ele precisa, né? E as pessoas que estão menos graves estão sendo reconduzidas pro CAIS Cândido de Moraes, que fica cerca de um quilômetro daqui. Ou seja, essas pessoas estão buscando atendimento aqui no Gol e estão e sequer conseguem entrar no hospital. Porque eles avaliam ali se a pessoa está bem ou não e dependendo ali do grau da enfermidade, eles acabam reconduzindo, né? Falando pra esse paciente, pra ele procurar atendimento em alguma UPA ou em um CAIS, que é o CAIS mais próximo aqui do Gol, região noroeste de Goiânia. É o CAIS Cândido de Moraes, que fica cerca de um quilômetro daqui. Então, a gente teve essa informação de algumas pessoas que estavam saindo aqui. Outras pessoas também, que são funcionários, né? Mas pediram pra não ser identificados. Relataram pra mim também a falta de alguns medicamentos pra tratar essas enfermidades, né? Como aqui é um hospital de média e alta complexidade, recebe aí pessoas com traumatologia, né? Com traumas também queimados. Tem uma unidade pediátrica, uma UTI pediátrica também e tem a ala também da Covid. Então, é um hospital bastante abrangente. Então, eu recebi essas informações das pessoas que eu abordei que saíram aqui, preferindo não se identificar, claro. E me falaram também que tá faltando alguns medicamentos. E a outra informação é de que essas pessoas, alguns pacientes, sequer conseguem ser atendidos. Eles passam pela triagem e já são informados de que precisam buscar atendimento em outra unidade de saúde, que é o CAIS Cândido de Moraes, porque eles são alertados do seguinte, ó, se você quiser atendimento aqui no UGOL, como você tá numa classificação de baixo risco, você vai demorar cerca de duas, três horas pra ser atendido e talvez no CAIS você seja atendido mais rápido. É essa informação, a orientação que essas pessoas me disseram que estão recebendo aqui. Como eu disse mais cedo, né, são cerca de 300 pessoas que são atendidas aqui só de urgência e emergência todos os dias, quase metade é oriunda de outros municípios, né. Inclusive, vi duas ambulâncias aqui, uma de Inhumas e outra de Guapó, chegando aqui trazendo pacientes. Então, é um hospital que também recebe pacientes de outras regiões também que procuram atendimento aqui. Até agora, fui novamente ali, o Loares, pedi ao guarda pra que avisasse da nossa presença aqui, a gente deixou o espaço aberto pra que as pessoas, pra que os diretores, né, pudessem falar e explicar um pouco mais pra gente sobre todas essas situações que a gente mostrou aqui inicialmente e o que que tem feito também pra dar mais conforto e qualidade pra esse paciente. Inclusive, com esse vídeo aí que a gente tem mostrado, de uma música sertaneja muito alta, incomodando os pacientes. Mas até agora, eu não recebi nenhum retorno ainda, viu, Loares? A Camila Rodrigues está no gol. Aqui, via internet, está comigo. Camila, obrigado por enquanto. O Lucas Nogueira Taveira, a dona, que é superintendente do Complexo Regulador em Saúde do Estado. Superintendente, boa tarde. Boa tarde, Loares. Prazer falar com você. Prazer é nosso. Obrigado aqui por atender ao nosso pedido. O que que está acontecendo com os hospitais estaduais? Que não é só o Gol. Eu estou recebendo vídeos aqui do APA em Aparecida, do UGA em Goiânia, do Hospital da Criança e do Adolescente e, principalmente, do Gol. O que que está acontecendo? As OSs não estão dando conta do serviço? Boa tarde, Loares. Repetindo, é um prazer falar com você. Na realidade, houve uma demanda reprimida, de acordo com a pandemia, de pacientes que agudizaram nesse momento agora. E os hospitais estão vivendo uma situação de superlotação, principalmente por esses pacientes que ficaram aí dois anos durante a pandemia, sem nenhuma consulta ou aquele check-up que faziam de rotina. E agora, em determinado disso, há uma superlotação. A secretaria, a todo momento, está fazendo diligências nos hospitais pra ver essas situações pontuais, pra no intuito de resolver, de otimizar, de fazer com que essas superlotações não aconteçam. E se de maneira de picos que aconteçam, nós conseguimos dar vazão enquanto rede pra esses pacientes, Loares. Tentando, assim, de maneira a absorver a demanda e também dar a humanização, dar a resposta necessária do que cada paciente precisa nesses hospitais. Então, a secretaria está empenhada em resolver o problema da população e também junto aos hospitais pra trabalhar como rede, absorvendo essa demanda aí. No caso do Hugo, por exemplo, o paciente com 86 anos, aguardando 15 dias por uma cirurgia, quer dizer, isso aí já foge dessa questão de que procurou aí. Esse paciente em específico, Loares, ele não estava ainda da maneira correta e estabilizado pra fazer a cirurgia. Porque os pacientes, quando dão entrada no hospital, eles necessitam de estar estabilizados da maneira cardíaca, da maneira multiprofissional, da geriatria, da pneumologia. E esse paciente em específico, a cardiologia não tinha ainda dado o ok pra realização dessa cirurgia, em vista da estabilização do paciente na questão cardiológica mesmo. Então, são pacientes que têm algumas pontualidades que acabam que a cirurgia há uma procrastinação maior, mas é só devido a uma questão de estabilização e dar uma tranquilidade pro paciente realizar a cirurgia de forma que não possa ocorrer alguma coisa que acarrete até numa coisa pior, sabe, Loares? Agora, superintendente, não seria o caso, então, de acionar os hospitais conveniados pra desafogar os hospitais públicos? Transferir do Hugo, do Gol, de outros hospitais, para hospitais conveniados aí pra tentar desafogar e acabar com essa fila de espera? Estamos trabalhando dessa maneira, Loares, inclusive com os hospitais conveniados e trabalhando em forma de rede. Na realidade, o Estado, na Secretaria de Saúde, nós temos uma rede de hospitais e uma rede complementar, no qual nós estamos o tempo inteiro, fazendo com que esses pacientes sejam transferidos e evitando a superlotação nesses hospitais de urgência. Então, essas cirurgias programadas, nós estamos fazendo isso diariamente e otimizando essa situação para que não ocorra situações pontuais de superlotação e desconforto para o paciente. Inclusive, nós mostramos ontem um caso aqui, e eu estou com vários casos, superintendente, de pessoas com diabetes precisando fazer amputação de membros, aquela coisa toda. O Hospital das Clínicas de Santa Casa não tem vagas, por mais que sejam regulados, não tem vagas. Então, não está tendo um problema nessa conversa com os hospitais conveniados? Não tem alguma coisa que está emperrando essas cirurgias, principalmente de quem depende de uma amputação de pé, de mão, de alguma coisa relacionada ao diabetes? Na realidade, essas revascularizações de amputações que necessitam desses pacientes diabéticos, nós estamos tentando uma tratativa junto aos municípios, com Goiânia, de forma bastante otimizada, a dar vazão aos hospitais, no Hospital Geral de Goiânia, na Santa Casa, no próprio Hospital das Clínicas, já está tendo aí uma força-tarefa de todos os lugares, de todas as pessoas envolvidas nesse processo, no intuito da gente começar a dar vazão com a maior celeridade possível, para que o paciente não ocorra em danos maiores. Inclusive, essa questão do Gol, som naquela altura, funcionário falando que já está faltando medicamentos, faltando material, como é que está a situação do ponto de vista de vocês? Na realidade, essa filmagem foi nos passada, ela é uma filmagem de dias anteriores, mas algumas diligências foram feitas no Gol, no intuito de otimizar, conversar com a diretoria, porque são situações que não devam ocorrer. A Secretaria, em momento algum, se furta o ônus de estar o tempo inteiro diante das unidades, diante dos pacientes, para tentar, no máximo, no mínimo, otimizar isso. São situações que nós estamos tratando com a maior urgência possível, para que não ocorra, mesmo em momento de picos ou superlotação, que a gente consiga aí tratar esses pacientes, dando resposta contendo, e que situações como essa não ocorram novamente.